E oi gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que seja tudo muito bem. Hoje é dia de passear aqui em Gramado, vou trazer um pouquinho de vocês, um pouquinho pra vocês na verdade. Vim resolver algumas coisas e nada mais justo aproveitar e trazer algum conteúdo pra vocês. Então espero que vocês escutam as imagens, eu vou mostrar um pouquinho aqui na região muito bacana no centro. E as vezes as pessoas exploram menos, então a gente tá aqui pra mostrar. Vamos comigo? Ok gente, primeiro vamos de temperatura. Como vocês estão vendo aí no termômetro, a gente tá na casa dos 27 graus. E ao longo do período que eu fiquei aí, a tarde chegou aos 28 graus. Eu tô aí na esquina da rua Garibaldi com a Avenida das Hortências. Eu quero mostrar esse trecho que fica atrás da rua coberta pra vocês verem. Tem lojinha de malhas. Sempre me perguntam, tá ali, é fácil achar malha? Gente, é. Sempre vai ter uma lojinha de malhas pelo caminho onde vocês vão passar. Ou aí no centro, lá em Canela, sempre tem. Do lado dessa lojinha de malhas, tá vendo? Tem uma loja de couros, bolsas de couro direto da fábrica. Tem bolsas dessas aí que eu tô mostrando pra vocês na vitrine, de 220, de 750, de 250. Tem de todo preço, tem malas, tem mochilas. É bem legal e é tudo 100% de couro, tá gente? Facinho, rua atrás da rua coberta, bem próximo, bem mesmo. Dá pra vocês garimparem muita coisa legal. Calçado de couros também nessa loja tem. Você, assim, você vê muita bota, tanto masculina como feminina. Na faixa de uns 150, acho até de 100 reais. Também tem algumas já próximas de 200 reais. Depende muito do estilo da bota. Ele fica logo do ladinho aí, essa galeria, do ladinho desse hotel de Petit, bem próximo. Então, você acha que tem um violinho de coisinhas aí que dá pra vocês garibarem de roupas e calçados melhores, né? Esses padrões de couro, assim, são sempre calçados e bolsas melhores. Aí, a fachada desse hotel que eu acho um charme. Aí, tem um bistrôzinho embaixo, esses bimbos, assim, de porta. Eu acho muito legal. Aí, Petit, bem facinho. Do lado dele tem essa lojinha de roupa de criança que também me perguntam. Às vezes chega aqui e traz muita roupa de frio, não tem roupa de verão pra criança e esquentou um pouquinho. Então, dá aí pra vocês se encontrarem. E logo ao lado tem essa SG Facas, que eu já mostrei a de canela. Tem também essa unidade aí de gramado. Pra quem curte cutelaria, essas facas elaboradas, é bem legal. Do outro lado da rua, essa fachada aí, meio ocre, meio terra, a terracota, assim, é um restaurante de comida chinesa. Agora, essa hamburgueria eu quero mostrar pra vocês. É uma hamburgueria que eu tô querendo ir. A gente não foi ainda. Entrou agora nessa edição de 2020 do Prime Gourmet Club. Então, a gente tá querendo... Meu marido disse que a gente fica esperando entrar no Prime pra gente ir. Então, vamos lá, porque entrou no Prime. Então, aí tá o cardápio dele, tá? Muito bacana. Só hambúrguer de top de linha. Num caso específico pra quem comprou o Prime ou pra quem tá a fim de comprar, é o hambúrguer, tá? Então, comprando, você ganha outro. Então, nessa promoção aí que eu vou, mas segura aí o vídeo pra vocês verem. Dá um pause no vídeo pra vocês verem o cardápio direitinho. E mesmo pra quem tá no Prime, é um preço mais ou menos praticado aqui na região pra hambúrguer gourmet. Logo depois da Black Beef, da hamburgueria, tem uma loja de aviamento, sabe? Aquela galera que curte. Uns tecidos diferentes pra quem faz artesanato. Às vezes quer garimpar uns recortes, uns detalhinhos aí. Também na rua Garibaldi tem. E logo do lado tem o restaurante Pouso Novo, que é um restaurante de buffet, buffet livre. Logo aí na frente, ó, quase em frente dele, é a Rua Coberta. Então, é bem facinho, bem facinho, bem facinho. Pouso Novo também tá no Prime dessa edição de 2020. Próximo do Pouso Novo também tem essa agência do Bradesco, quase em frente à Rua Coberta, como vocês estão vendo. E ao lado do Rua Coberta, essa fachadinha com detalhe amarelo, é um banco do Brasil. Eu acho legal, gente, essas janelas do Bradesco, que no Natal ficam iluminadas, fica a coisa mais linda. Eu sou apaixonada por essa fachada na época do Natal. Do lado aí do Bradesco tem uma residência, gente. Olha pra isso, é uma residência do nada, no meio dessa movocada comercial e da turistada também. Enfim, ela tá aí se sustentando. Tem um jardim bem bonitinho, um bocado de bichinho assim na frente do jardim. Eu acho massa. Logo do ladinho tem um restaurante de quatro estações, também um restaurante de buffet livre e buffet Aquilo. Também aqui no centro, também imobiliária, tudo assim do ladinho do outro, tá, gente? E quase em frente aí a essa imobiliária, tem uma loja que se chama Top 50, tem muita roupa aí, até 50 reais, então dá pra garimpar. Aí a fachada dos Correios, que já fica logo na outra esquina, bem facinho e toda estilosa, essa agência dos Correios. E também quase em frente a ele fica esse restaurante, o Bistrô 360, que eu gosto pra caramba. Tanto pra prato executivo, sabe aqueles pratos baratinhos, ele também tá na edição do Prime desse ano. Então, mesmo pra quem tá no Prime, os preços são muito bacanas, muito bons mesmo. Eu vou depois, vou voltar e vou mostrar o cardápio deles também. Do ladinho tem estacionamento, ó, e tem um chaveiro assim, amarelinho, um negócio de fazer chave. Aí, pra que eu vou precisar? Sei lá, gente, se dá um chabu aí na chave de alguma coisa, é bom, aí você consegue fazer a sua chave. Logo mais adiante também tem outra imobiliária, que é essa casa da gente. Eu falo imobiliária, gente, porque tem gente aqui que tem condições, quer investir, e é bom vocês terem essas opções de imobiliária pra vocês verem. E do lado dela tem a cafeteria Café com Leite, muito bonitinha, estilosinha e quase em frente da Café com Leite. Também tem um parquinho bem bacaninha, bem legal, pra vocês que as crianças estiverem estressadas aí na Garibaldi, tem como vocês botarem elas pra brincar. Esse cardápio aí é o cardápio da Café com Leite, tá? Eles servem pratos, tem vitamina, tem sanduíche, tem coisa de café da manhã, eu não sei, o cardápio tá meio feiozinho, que é o da porta, sabe? Mas eu acho que dá pra vocês verem um pouquinho. Tem petisco, tem umas sobremesas, ele também não tá no Prime. Tem uma quantidade de coisinhas bacanas aqui no Prime da edição de 2020 que tá nessa Garibaldi. Eu achei legal isso, por coincidência eu tava vendo as opções que tem, aí fica bom pra quem não tem e pra quem tem Prime. Dá pra vocês saberem onde vocês vão conseguir mais descontos. Então, segura o vídeo aí pra vocês verem o cardápio da Café com Leite. Tem o Iza Bypasson, que também nessa rua, a galera que tá mora aqui no entorno, mais nas proximidades, também pode estudar inglês aqui no Iza. Vocês veem que é bem diversificado, tem roupa, tem imobiliária, tem restaurante, tem tudo. Eu só fiz atravessar a rua, tá, gente? Tô voltando, né, no sentido da rua coberta novamente. E me deparei com essa casinha, essa unidade da APAI, né, que eu não sabia que tinha logo aqui no centro, né, pra crianças especiais. Eu acho que são crianças, tá, gente? Eu ouvi muito barulhinho de criança. Bem legal, né? Logo no centro. E eu vou aproveitar, vou mostrar pra vocês o cardápio do Bistrô 360 pra galera que quiser ter uma opção também barata, bem bacana, com qualidade, o Bistrô oferece. Então, eles têm muita coisa, tem a parte de cafés, doces, pratos executivos, sorvetes, é como vocês estão vendo aí. Dá um pause aí no vídeo pra vocês verem os preços. Ainda dá pra vocês terem uma noção, tem preços pra um, preços pra dois. E muita opção pra lanche, eu achei muito sanduíche, tem umas massas, enfim. É aquele um pouco de tudo que dá pra vocês se encontrarem. A galera, às vezes, não tá afim de almoçar muita coisa, eles querem uma coisinha só porque tomou um café da manhã mais reforçado e tá afim de jantar mais tarde da noite. O Bistrô 360 também pode ser uma opção. E ele também tá no Prime dessa edição de 2020, pra galera que já tiver comprado, pra quem não comprou, tem uma noção do que tem disponível, enfim. E, voltando, lembra que eu mostrei essa lojinha Top 50 do outro lado da rua? Então, enfim, vou passar na frente dela, tem muita opção, tá, gente? Eu sei que muita gente compra, tem uma dessa, inclusive, no centro de Canela e ela fica quase perto dos Correios. O Correio tá na outra esquina da rua da Garibódia, bem facinho. Tá na rua coberta, é só virar à esquerda. Você sai da redor da rua coberta e vira à esquerda, o que vocês acham? Eu sempre olho esses prédios pra ver o que é que tem nessas salas, tá? Eu faço vocês acharem dentista, psicólogo, ginecologista, vocês acham advogado, enfim. Pessoas como eu, que vem pra morar, não conhece ninguém, é interessante ver as opções que tem na cidade. Agora, eu já tô voltando logo ali na esquina, já é a rua coberta novamente. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. E se vocês curtiram, já deixa o like, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Gente, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!